Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Epistema. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Fé na Verdade. Daniel Dennett A matemática é a única religião que pode demonstrar que é uma religião. Paul Barrow, 1. A ciência é uma religião? A matemática é uma religião? Atualmente, é comum ouvir que a ciência é apenas mais uma religião. De fato, há algumas semelhanças. Assim como nas religiões, a ciência tem burocracias, hierarquias, instalações grandiosas e muitas vezes incompreensíveis para o público, além de cerimônias de iniciação. Da mesma forma, assim como as religiões buscam expandir suas congregações, a ciência conta com muitos missionários, os professores. Imagine um observador leigo assistindo à preparação para uma tomografia axial computadorizada, TAC. Ele poderia supor que se trata de um ritual religioso. No entanto, essas semelhanças são superficiais. E quanto às semelhanças mais profundas? A ciência, como a religião, tem suas ortodoxias e heresias. Alguns dizem que a crença no método científico também é uma fé, tão dependente de crenças quanto os credos religiosos. Entretanto, ao contrastar fé com confirmação racional, já se reconhece a validade dos métodos científicos. Quando a ciência é contestada, não se apela a líderes religiosos, mas muitas religiões adorariam ter o aval da ciência, como demonstram os cientologistas. Há até uma palavra para a adoração exagerada da ciência, cientificismo, usada para descrever atitudes acríticas e fanáticas em relação à ciência. Porém, se o objetivo da ciência é a verdade, não seria isso uma forma de culto? A resposta é não. A fé na verdade é uma crença universal, e o que diferencia a ciência é o compromisso com a verdade acima de dogmas. 2. O primado da verdade Neste momento, bilhões de organismos no planeta estão engajados em um jogo de sobrevivência. Para eles, não é apenas um jogo, é uma questão de vida ou morte. Ao longo de 3 bilhões de anos, seres vivos desenvolveram inúmeras formas de entender o mundo, distinguem amigos de inimigos, alimentos de parceiros e ignoram o irrelevante. Embora não tenham consciência disso, estar mal informados pode ser fatal. Eles dependem de um equipamento biológico projetado para captar o que importa, mas quando ele falha, continuam sem perceber o erro. A diferença entre aparência e realidade pode ser fatal, mas poucos seres reconhecem isso. A descoberta dessa distinção é humana. Algumas espécies, como primatas e cetáceos, podem reconhecer o engano, mas carecem da capacidade reflexiva para usá-lo em prol de seu aprimoramento. Apenas nós, humanos, dominamos essa habilidade. Somos a espécie que descobriu a dúvida. Outras criaturas podem ser perturbadas por incertezas semelhantes, mas não conseguem formular essas perguntas para si mesmas. Estão presas no mundo das aparências, sem a capacidade de questionar se o que percebem é real. A inquietação epistêmica nos impulsionou a buscar métodos melhores para encontrar a verdade. Nessa busca, inventamos a cultura, a medição, a escrita e a aritmética, sempre com o ideal da verdade em mente. O objetivo das perguntas é encontrar respostas verdadeiras. Da medição é obter precisão e dos mapas é nos guiar corretamente. A linguagem, criada para transmitir a verdade, também abriu espaço para a mentira. Como observou Talleyran, a linguagem foi inventada para esconder nossos pensamentos. No entanto, a mentira só funciona porque há um pano de fundo de confiança na verdade. O mundo animal também descobriu formas de enganar. Espécies não-venenosas imitam as cores de espécies venenosas para evitar predadores, mas o princípio de Zahavi afirma que apenas a publicidade cara, como grandes caudas de pavão ou chifres incômodos, demonstra credibilidade. Aqueles que não conseguem suportar esses custos ficam sem acasalar. Enquanto a veracidade muitas vezes emerge no mundo animal, somos os únicos a valorizar a verdade por si só. Graças à ciência, nossa tecnologia da verdade, somos capazes de compreender por que esse ideal é crucial, mesmo que outros animais não o concebam. Agradeço a paciência. O futuro chegou graças à ciência. Aparato Clemótico, ligar! Além de enganar e contar histórias, a mais nobre atividade humana é dizer a verdade e criamos ferramentas poderosas para alcançá-la. 3. A ciência como tecnologia da verdade. Tente desenhar uma linha reta ou um círculo à mão livre. A menos que tenha um talento artístico considerável, o resultado provavelmente não será dos melhores. No entanto, com o auxílio de uma régua e um compasso, você pode eliminar praticamente as fontes de instabilidade humana, obtendo um resultado satisfatório, limpo e objetivo, sempre uniforme. Mas será que a linha está realmente reta? Quão reta ela está? Em resposta a essas questões, desenvolvemos testes cada vez mais precisos, seguidos por verificações da precisão desses mesmos testes, consolidando nosso progresso em direção à objetividade. Eles não se consideram santos, nem fingem ser sacerdotes, de quem se espera superioridade moral. Pelo contrário, reconhecem suas próprias fraquezas e, cientes dessas fontes de erro, conceberam sistemas para minimizar a influência dos preconceitos nos resultados. Não são apenas os instrumentos físicos desenvolvidos para resistir ao erro humano. Os próprios métodos científicos passam por constante seleção rigorosa, favorecendo a fidedignidade. Um exemplo clássico é o experimento em que tanto participantes quanto cientistas ignoram quem está tomando o fármaco e quem recebe placebo, impedindo que desejos ou pressentimentos interfiram nos resultados. A concepção estatística das experiências, bem como a tentativa de cientistas independentes de reproduzir esses resultados, contribui para assegurar que a objetividade prevaleça. A confiança na aritmética, por exemplo, deriva do fato de que diversas pessoas, trabalhando independentemente, chegam à mesma resposta. Essa objetividade se estende à geometria e a outros ramos da matemática, que tem servido de modelo para o conhecimento positivo. Platão, no diálogo Menon, nos dá um exemplo dessa busca pelo conhecimento. Ao lado de um escravo, Sócrates descobre um caso do Teorema de Pitágoras, refletindo o ideal de um cânone de verdade ao qual aspiramos. Contudo, a ciência nem sempre parece tão incontestável quanto a aritmética. Facções científicas rivais, por vezes, entram em disputas que se assemelham a batalhas religiosas ou políticas, com defensores da ortodoxia científica agindo de maneira tão fervorosa quanto os pregadores em seus púlpitos. Essas disputas, porém, não refletem o vasto pano de fundo de consenso que sustenta a ciência como um todo. Na maioria dos casos, os cientistas compartilham uma vasta enciclopédia de fatos aceitos enquanto disputam nas margens do conhecimento. Robert Proctor faz uma distinção importante entre neutralidade e objetividade. Geólogos, por exemplo, sabem muito mais sobre xistos petrolíferos do que sobre outras rochas, por razões políticas e econômicas. Mas esse conhecimento permanece objetivo. O mesmo ocorre com biólogos que estudam a mosca da fruta, drosofila, não por interesse econômico, mas pela facilidade em obter dados. A ciência não é neutra, mas seus resultados, quando bem conduzidos, são objetivos. Preconceitos podem, ocasionalmente, distorcer o método científico, como no caso de estudos de doenças que ignoram as mulheres. Isso não é apenas uma questão de neutralidade. É má ciência. Contudo, a tradição científica de crítica constante busca corrigir essas falhas. A ciência examina seus próprios métodos, criando a metodologia, e, posteriormente, a epistemologia, a investigação da própria investigação. Nada está imune ao escrutínio científico. Curiosamente, as imperfeições da ciência são, às vezes, usadas como justificativa por críticos para negar seu status privilegiado na busca pela verdade. No entanto, instituições concorrentes à ciência geralmente sofrem de limitações ainda maiores. Enquanto heresias científicas de ontem muitas vezes se tornam ortodoxias de hoje, o mesmo não pode ser dito de religiões. A diferença fundamental entre essas instituições está na fé que os cientistas depositam na verdade. Um exemplo é o trabalho de Richard Feynman com seus diagramas, que, à primeira vista, podem parecer misticismo. No entanto, funcionam de maneira precisa e repetível, sendo aceitos como parte do método científico. Se outras práticas, como astrologia ou sorteio, mostrassem o mesmo nível de precisão, também poderiam ser incorporadas à ciência. No entanto, isso nunca ocorreu. A fé dos cientistas, na verdade é sólida, mas baseada em evidências, contrastando com a fé pessoal ou emocional que outras esferas promovem. Quarta epistemologia, tentativa de definir a verdade. A investigação reflexiva sobre a verdade é uma parte central da epistemologia, o ramo da filosofia que trata do conhecimento. No entanto, mesmo uma noção aparentemente simples como verdade, rapidamente se torna complexa quando é sujeita a uma análise mais profunda. A busca por uma definição precisa frequentemente leva a controvérsias e a armadilhas conceituais. Muitos epistemólogos concordam que a verdade é essencial, mas não há consenso sobre o que realmente constitui a verdade. Isso gera uma série de complicações que, por vezes, inflacionam o conceito para uma verdade absolutista, uma abstração que se torna difícil de defender. Um exemplo clássico dessa complexidade é a ideia de que o conhecimento é crença justificada em proposições verdadeiras. Mas isso imediatamente leva a perguntas. O que são proposições verdadeiras? Elas expressam fatos, mas então, o que são fatos? Existe uma infinidade de fatos e somos obrigados a aceitar todos eles? Fatos existiam antes de serem observados? São dependentes de linguagem ou da mente humana? Questões como essas multiplicam-se, tornando difícil unificar uma teoria da verdade. Os céticos, ao perceberem essas dificuldades, defendem abordagens mais moderadas, enquanto seus oponentes apontam as falhas dessas tentativas. O resultado é um ciclo contínuo de debates. Embora essa investigação possa ser intelectualmente estimulante, ela gera efeitos colaterais. Alguns acabam acreditando que a verdade é inalcançável ou que sequer merece ser buscada. Um exemplo pessoal ilustra esse ponto. Um professor de literatura comparado uma vez me pediu para desenvolver uma epistemologia para seu trabalho. Ele não estava interessado em sua validade ou utilidade, mas apenas na aparência intelectual que uma teoria epistemológica traria. Esse tipo de superficialidade no tratamento da verdade distorce sua importância e ignora os métodos científicos já estabelecidos que buscam objetividade. É aqui que o trabalho de meu amigo Richard Rorty entra. Apesar de minha longa e respeitosa divergência com Rorty, discordo profundamente de sua visão de que os debates sobre verdade e realidade eliminam as bases objetivas, resultando em relativismo. Para ele, a verdade é apenas um produto da conversa, não de algo que podemos afirmar objetivamente. Embora reconheça o valor das metáforas no pensamento, discordo que elas sejam os únicos instrumentos para a investigação. A ciência e suas ferramentas também desempenham papéis fundamentais. O desafio filosófico, portanto, é evitar inflar o conceito de verdade sem cair em relativismos que negam fatos concretos, como a vida surgiu há bilhões de anos ou o holocausto ocorreu. Rejeitar essas verdades seria um erro grave. Os debates sobre a verdade refletem a profundidade e a importância da busca pelo conhecimento. E abandonar essa busca seria perder um dos conceitos mais valiosos da humanidade. Primeira verdade e filosofia. A discussão sobre a verdade, especialmente no contexto das reflexões de Richard Rorty, aponta para uma distinção crucial entre uma visão mais prática e útil da verdade e uma abordagem filosófica mais extrema, muitas vezes associada ao ceticismo pós-modernista. Rorty, apesar de ser frequentemente interpretado como um defensor desse ceticismo, nunca foi tão longe. Quando pressionado sobre o assunto, ele admite a existência de uma verdade pragmática e funcional que sobrevive às críticas filosóficas mais corrosivas. Essa verdade modesta continua sendo valiosa, especialmente em situações concretas, como a precisão de mapas ou a determinação da culpabilidade em um julgamento. O próprio Rorty, portanto, reconhece que há uma diferença fundamental entre representações que são meramente dramáticas ou metafóricas e aquelas que buscam captar a verdade de maneira objetiva. Ele chama essa abordagem mais moderada de uma concepção vegetariana da verdade, em oposição a uma visão mais robusta e carnívora que exigiria uma verdade absoluta e incontestável. Ainda assim, essa concepção vegetariana é suficiente para a maioria dos propósitos práticos. E os cientistas, ao que parece, sempre adotaram essa abordagem mais moderada e funcional. Eles nunca procuraram ser carnívoros radicais em busca de uma verdade absoluta, mas sim de uma verdade que seja verificável, útil e aplicável no mundo real. Assim, mesmo em meio às disputas filosóficas sobre a natureza da verdade, existe um reconhecimento generalizado de que há um conceito de verdade que é necessário e inescapável para lidar com o mundo de maneira eficaz. Segunda, a verdade e seu impacto. O desejo pela verdade é universal e inegável. Seja para questões triviais do cotidiano, como a honestidade de um vizinho, ou para questões mais profundas, como o caminho de volta para casa, todos valorizamos a verdade. No entanto, se a verdade é tão essencial, por que existe tanto antagonismo em relação à ciência que se dedica justamente à sua busca? A resposta está, em parte, no fato de que muitas pessoas preferem métodos alternativos e tradicionais de chegar à verdade, como a astrologia, profetas, gurus e textos sagrados. Embora esses métodos possam ter valor como entretenimento ou exercícios de reflexão, não podem competir com a ciência como ferramentas para descobrir a verdade. Curiosamente, até mesmo os defensores dessas práticas frequentemente tentam validá-las usando argumentos científicos, o que mostra a importância que dão à ciência, mesmo quando contradizem sua abordagem. Mas o desconforto com a verdade tem uma explicação mais profunda. A verdade pode machucar. Ela pode revelar algo doloroso ou destruir ilusões que trazem conforto. Um exemplo clássico seria o de uma idosa que vive os últimos momentos de sua vida acreditando nas conquistas heróicas de seu filho, sem saber que ele foi condenado por um crime. Contar-lhe a verdade, neste caso, poderia trazer sofrimento desnecessário. No entanto, esses casos devem ser vistos como exceções, não a regra. Afinal, a confiança nas palavras depende da suposição de que, na maior parte do tempo, falamos a verdade. A resistência à verdade, portanto, não implica que ela seja relativa ou dispensável. Mesmo aqueles que evitam a verdade ou preferem não conhecê-la, sabem, no fundo, que ela existe e tem importância. O auto-engano pode surgir como uma tentativa de contornar a dor que a verdade pode causar. Mas isso não muda o fato de que a verdade continua lá. Inabalável e crucial, ainda que dolorosa. Assim, enquanto a ciência busca a verdade de forma metódica, reconhecemos que, embora valiosa, ela nem sempre é desejada. A verdade pode ferir, mas suprimir ou ignorá-la só pode ser justificado em circunstâncias especiais que não alteram sua importância fundamental em nossas vidas e sociedades. A ideia de suprimir a verdade em grande escala para proteger certos grupos dos seus potenciais efeitos negativos levanta uma série de questões éticas e práticas. Ao analisar o impacto da introdução de inovações tecnológicas e culturais em populações tradicionalmente isoladas, como os exemplos descritos, vemos que as consequências podem ser devastadoras, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. No entanto, as inovações trazidas pela cultura científica, seja na forma de telefones celulares, armamento ou medicina moderna, também trazem avanços que essas populações, em sua maioria, adotam voluntariamente. Um exemplo disso é a introdução da perca do nilo no Lago Vitória, que destruiu o ecossistema local, levando à extinção de várias espécies. Ainda assim, a pesca da perca trouxe benefícios alimentares às populações que dependem do lago. De modo similar, os machados de aço substituíram os de pedra entre os índios panari, alterando suas práticas de colaboração comunitária. Essas mudanças, embora vistas como perdas culturais por observadores externos, foram em grande parte bem-vindas pelos próprios povos, que enxergaram vantagens nas novas ferramentas e práticas. O problema central é que essas populações, assim como qualquer outra, não são capazes de prever todas as consequências de longo prazo de suas escolhas. No entanto, com base nas informações de que dispõem, as decisões que tomam são racionais dentro de seus próprios contextos. Não é possível, e tampouco justo, negar a esses povos o acesso a inovações que eles mesmos desejam, apenas porque observadores externos acreditam que isso poderia destruir elementos de sua cultura. É importante lembrar que qualquer sistema, seja tradicional ou moderno, tem suas vantagens e desvantagens. A medicina tradicional pode ter suas virtudes, mas também tem suas limitações e falhas. Da mesma forma, a ciência e a tecnologia modernas, embora capazes de produzir efeitos colaterais, oferecem soluções que muitas vezes superam as alternativas. Assim, a questão não é tanto sobre suprimir ou esconder a verdade, mas sobre garantir que as escolhas sejam informadas e que os riscos e benefícios sejam devidamente compreendidos. A verdade pode ter consequências dolorosas e inesperadas, mas a tentativa de controlá-la ou suprimí-la para proteger certos grupos pode ser uma forma de paternalismo que desconsidera o direito desses povos de fazer suas próprias escolhas. A chave está no equilíbrio entre a preservação cultural e a abertura ao progresso tecnológico, garantindo que as populações tenham acesso à informação necessária para tomar decisões com autonomia. Quarta, a verdade e o futuro. A verdade, de fato, tem um poder transformador e seu impacto nem sempre é suave ou fácil de aceitar. Muitas vezes, ela pode provocar dor, desilusão e desconforto, mas negar ou esconder a verdade não resolve os problemas que ela revela. Pelo contrário, pode prolongar a ignorância e o sofrimento. Aqueles que estão cientes do custo da verdade, como ativistas que lutam pela transparência e responsabilidade em instituições públicas, reconhecem que enfrentá-la, mesmo quando difícil, é um passo necessário para alcançar mudanças positivas. A verdade é, portanto, mais do que um simples fato ou realidade. É uma força que, quando usada com ética e responsabilidade, pode conduzir a melhorias sociais e pessoais. A resistência à verdade, muitas vezes, vem do medo das consequências que ela pode trazer. Mas um mundo onde a verdade é sistematicamente suprimida ou distorcida seria um mundo de estagnação, onde o progresso e a justiça ficariam fora de alcance. O desafio é, então, garantir que a verdade, apesar de suas potenciais consequências dolorosas, seja sempre direcionada para a construção de um futuro melhor. Ela pode ser usada como uma ferramenta de conscientização, educando e transformando tanto indivíduos quanto comunidades. Mesmo aqueles que inicialmente resistem à verdade podem, ao longo do tempo, beneficiar-se do impacto transformador que ela tem sobre aqueles ao seu redor, abrindo caminho para uma sociedade mais justa e equitativa. Assim, a verdade, mesmo quando dolorosa, deve ser vista como uma aliada indispensável na busca por progresso e bem-estar coletivo. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do sensamento Debatendo a existência A busca do conhecimento É a nossa resistência Resistência! A nossa resistência sim A viruses e na busca do conhecimento A KEÁ atitude